Aleluia 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 Vemani sim, aleluia Awa komehe, na watege kisi Itamamare, na wahanga Awa komehe, na watege kisi Itamamare, na wahanga Itaho hiasia, kati wadiranga 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 Amém. 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 Salva! Aleluia! Me ama o ro Tu bate U di Cristo Me ama o ro Me ama o ro Me sa a bucar Me ama o ro Me ama o ro Me ama o ro Me sa a bucar Aleluia! Aleluia! Zavula babako e juru Aleluia! E tu vairo mi simana Aleluia! Ukome eninde Yesu! Ukome eninde Yesu! Ukome eninde Yesu! Ukome eninde Yesu! 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 That gave me the action Yesmmm Yesu ranks Yesu ranks Yesu ranks E a nejejurupunikuzimu 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 Aleluia, Aleluia, Rebijuma, Rebijuma Aleluia, Rebijuma, Rebijuma Aleluia, Rebijuma, Rebijuma Aleluia, Rebijuma, Rebijuma, Rebija O que é Elias? 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 Aleluia! 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 O que é Elias? 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 Amém. 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 E a luz de Deus, e a luz de Deus, e a luz de Deus, e a luz de Deus. E a luz de Deus, 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 e Jesus e doce, cumulitei rei, ajo só o rato será. Pular! Jesus e doce, cumulitei rei, Na, cho, cho, como nada o tem Oh, oi, 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 oi Oi, 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 oi Este, na, cho, cho, como nada o tem Deus te abençoe Ele te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe e te abençoe Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Não ajude Não ajude Vi ganhe E se é Cusum Amém. 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 Iníme, iníme, emíme, emíme. Vem, fute, emíme. Vitamá, já. Mô, churá, né? Mô, no churá, né? Iníme, tímme, jomu, sjá, na, gíme. Amém. 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 Núo pirindigua, Aracomeie, Mumu shimei, Mumu shimei, Mumu ripasei, Núo pirindigua, Aracomeiei, Mumu shimei, Mumu ripasei, Núo pirindigua, Aracomeiei, Mumu shimei, Mumu shimei, Mumu ripasei, Núo pirindigua, Aracomeiei, Mumu shimei, Mumu shimei, Mumu ripasei, Núo pirindigua, Aracomeiei, Mumu shimei, Mumu shimei, Mumu shimei, Mumu ripasei, Núo pirindigua, Núo pirindigua, Aracomeiei, Aleluia Amasi 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 Yonjera Kujiri Nyota Amasi 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 Yonjera Kujiri Nyota Amasi 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 Amém. 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 O Senhor Jesus Amém. 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 Hallelujah. Hallelujah. Tchau, tchau. 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 Tchau.